Como surgiu o nome TazerCraft? Meu, é uma boa pergunta. O meu nome é Tariq, meu nome de verdade, né? E aí eu peguei minhas duas primeiras letras do meu nome, Tariq. E aí no caso, o nome do meu primo que ia gravar vídeo comigo, chamava Zé Vitor. Chamava, né? Ele chama ainda. Zé Vitor. E o apelido dele era Zé. Aí as duas primeiras letras do meu nome e da dele formava Tazer. Aí eu adicionei o R pra ter Tazer uma palavra mais legal. E botei Craft, que a gente ia gravar vídeo de Minecraft, de Warcraft e de outros jogos que tinham Craft. Mas Warcraft. Então daqui eu gravei vídeos de Warcraft no começo, eu e o Mike. E é, meu nome é Tariq, velho. T-A-R-I-K. Fala Tariq. Mas tem gente que fala Tariq, mas eu não ligo não se errar meu nome. Eu às vezes falo que meu nome é Tales. Se eu vou em algum lugar, tipo, sei lá, vou no Starbucks, né? Vamos falar assim, o lugar que pede o seu nome. Qual que é o seu nome? Eu falo Tales, velho. Ai, eu não vou falar Tariq. Se eu falar Tariq, vai falar Tariq? Tariq? Como que escreve? Ninguém nunca entende, velho. E daí eu só lanço um Tales. O Mike também tem nome diferente, velho. Micael. É Tariq e Micael, né, velho? Nome louco, né, velho? Juro, daí eu lanço um Tales que mais... Então, tem gente que me zoa e me chama de Patrick, velho. Patrick tem, tem. Tem gente que me chama de Patrick. Já fui chamado de Patrick. Tem gente que me brinca e fala, cadê o Patrick? Já vi essa também. Juro pra vocês, juro pra vocês. Já aconteceu essas coisas. A gente se conheceu? É... Eu e conheci o Mike... Mano, 10... Como que eu começo essa história sem parecer que eu sou velho, né? 10 anos atrás... Na verdade, mais, né, velho? 12 anos atrás, existia um fórum que existe até hoje que se chama GameVist. Lore. É Lore. Agora é Lore. Momento Lore. Existia um fórum que se chamava GameVist. E o GameVist, já era, né? Comecei... Lancei um GameVist e já sou velho. É... E na GameVist, tinha uma opção na lateral do site, na página inicial da GameVist. Você podia, tipo assim, compartilhar vídeo do YouTube lá, tá ligado? Que apareceu na lateralzinha do vídeo. E eu comecei a divulgar os vídeos lá. Os primeiros, os segundos, os terceiros episódios, sabe? Do canal. Terceiro, quarto vídeo que a gente gravava de Minecraft. E daí o Mike viu um desses vídeos lá na GameVist e comentou. Ele foi o primeiro inscrito, comentou assim, ô, posso gravar vídeo com vocês? E a gente falou assim, ah, pode. Meu primo era muito novinho e teve que voltar pra cidade deles. Daí eu e o Mike, a gente continuou. Eu tenho um print do comentário que o Mike fez 12 anos atrás, perguntando se ele podia gravar. Você já vira esse print? Existe esse print. Fofo, né? Você viu? Daí a gente virou amigo. Depois virou sócio. Depois virou parceiro. Bom, é. Eu acho que... Como que eu vou achar isso aqui? É... Eu não vou conseguir encontrar isso facilmente, tá ligado? Mas eu sei que isso existe, velho. Eu sei que esse vídeo aqui vai me dar o resultado. Tanto aqui, galera, pra responder alguns comentários do YouTube. Sim, moço, a gente pegou aí. E se eu estourar alguns comentários que foram feitos baseados nos vídeos de ontem. E a gente vai responder alguns deles nesse vídeo aqui. Uma coisa que vocês pediram bastante pra gente fazer. Eu acho que isso aqui ele fala, ó. Não, eu sou burro. Eu sou burro. Esse vídeo me trouxe tanto... Tanto reconhecimento na internet. Essa cena aí. Mas eu acho que aqui a gente mostra o print da conversa do Michael. Aí é o Michaelzão no autoclique, né? Não vai ter aqui, né? Ah, não vai ter nesse vídeo, velho. Eu achei que esse vídeo de react ia ter. Mas eu já vi uns cortes, já... Uns TikTok da galera botando, velho. Esse negócio de ser burro até hoje tem, é zoeira, né, velho?